Os colegas vão controlando os níveis de vitamina D, quando mais altas, olhando o hormônio da paratireoide. PTH. PTH, pessoal. É uma rotina tua? Costuma medir PTH ou controlar a vitamina D? Normalmente, a minha rotina é no primeiro exame, é a primeira vez que o paciente vem à consulta, é um screening completo, né? Parte de rim, fígado, exames relacionados ao metabolismo do cálcio e quando já vem o acompanhamento e que é só uma hipovitaminose, no caso, anualmente eu sempre peço o PTH junto com cálcio e fósforo e a vitamina D. É uma rotina que eu sempre faço. Eu tive alguns casos de pegar alguns tumores de paratireoide e os colegas aqui em live acabaram tratando por um diagnóstico que a pessoa foi fazer um tratamento de osteoporose. Vamos lá.